E aí galera, estamos de volta, olha só, o BTV está no ar e hoje um programa um pouquinho mais curto, porque hoje é dia de torneio de Rainbow Six, aqui inclusive nesse mesmo canal da Ubisoft Brasil, tanto no YouTube, quanto a Zubo, quanto o Twitch. E já que é dia de Rainbow Six, nada mais justo do que trazer aqui duas personalidades desse universo de esportes, o Intact. E aí, como é que você está? Estou tranquilo, está maravilhoso aqui, né? A gente ficou combinando aqui para ele falar isso. E estamos também com o Giovanni, que é coordenador de esportes pela PEN. O Intact joga pela Santos Dexterity, ele é jogador profissional e o Giovanni é coordenador de esportes. Então, duas pessoas que manjam do assunto e que vão conversar um pouco com a gente aqui, debater algumas ideias, falar sobre esportes no Brasil, o que eles estão enxergando de Rainbow Six, né, aqui. E aliás, não apenas conversar, né? Nós vamos desafiar vocês que jogam no PC a jogarem no controle aqui no Xbox. Vai ser da hora. Vamos ver então como é que vai ser. Pelo menos a gente está no mesmo patamar aqui, né? Eu fiquei pensando, sabe, hoje, falei, cara, o Intact vem para cá, como é que eu vou desafiar o cara que é jogador profissional? Tudo bem, Panetone, Panetone, a mira do Panetone é cavala, pra caramba. Já testemunhei, inclusive. É, já matei você muitas vezes, ó, 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 lá no Rainbow Six. Mas, né, não dá para comparar o cara que joga o tempo todo aí comigo. Então, eu falei, ele não joga no controle, cara. Não, não sei nem os comandos. Ele não sabe nem como atirar no controle, cara. Então, eu falei, pô, agora sim. Agora a gente fica, pelo menos, no nível igual e eu vou desafiar você hoje. Então, todo mundo vai se desafiar, na verdade. Todo mundo aqui vai jogar um pouco. A galera aqui no chat vai dar muita risada, certo? Hoje a Haru, ela está inteira aqui no chat. Vai ler os comentários de vocês. Então, aproveitem hoje que é dia de Rainbow Six. E que está rolando o torneio toda semana nos canais da Ubisoft Brasil. E muita gente ainda tem dúvida, né? O que é? O que não é? O que está acontecendo? Então, a gente vai tirar as dúvidas de vocês hoje. Mandem as suas dúvidas também para o Intact e para o Giovanni sobre esporte. Sobre como formar uma equipe. Ou como entrar, quem sabe, para uma equipe profissional já que já está consolidada. Como a Santos e a Payne. E todas as outras também que estão jogando muito. Por exemplo, a INTZ que tem jogado bastante também. Vamos falar de todos esses players. E eu vou explicar um pouco para vocês também sobre como funcionam os torneios atuais aí de Rainbow Six. Como faz para você ingressar e tudo mais. Então, aproveitem e mandem aí suas dúvidas. Para terminar essa abertura aqui, não esqueçam que todo dia é dia de sorteio aqui no UBTV, certo? Aliás, onde é que está a nossa camiseta do sorteio de hoje? Está aqui no meinho. Está aparecendo. Deixa eu pegar ela aqui, por favor. O tempo todo ali, ó. Galera, hoje nós vamos sortear aqui na UBTV. Olha só, olha só. Camiseta de Rainbow Six. Nada mais justo, olha só. Na frente tem o Six, atrás tem esse Rainbow Six. Aqui é o Sid, na verdade, com a galera entrando na sala. Tem o Six e tem o Sid. Cara, você é uma ótima modelo para mostrar roupas, não é? Vamos fazer que nem a Paustão. Ei, galera! Ei, galera, olha só! Olha só que incrível! Camiseta, meu! Olha só, olha só, olha só. Então, para participar desse sorteio, se você está aí no YouTube, tem o link aí na descrição já com o sorteio, certo? Acabei de colocar no chat também! A Haru está colocando no chat, então, do Twitch e também da Azubo para vocês poderem participar. São oito passos que você pode ou não fazer, certo? Você segue canais da Ubisoft, você responde algumas perguntas que a gente tem para vocês e cada coisa que você fizer te dá mais chance de ganhar o prêmio de hoje. Então, você vai acumulando. Se você fizer mais passos, você tem mais chance de ganhar camiseta. Se você fizer menos, aí vai ficar mais difícil, né? E olha só, tem espertinhos que usam e-mails diferentes para usar duas contas diferentes e participar. Só que o nosso software, ele banha automaticamente as pessoas que fazem isso. Então, ontem eu vi que teve um rapaz aí que fez e não valeu. As duas contas foram banidas lá e ele não conseguiu participar desse sorteio. Então, fica aí, a gente está de olho. A gente está de olho com vocês, hein, pessoal? Mas aproveita lá. Inclusive, hoje tem pergunta, nesse sorteio, tem pergunta para saber qual operador do Rainbow Six Siege é o predileto de vocês aí. Eu quero muito saber, porque o meu, vocês sabem, né? Tachanka. Tachanka é o melhor personagem. Eu ainda vou pegar Tachanka em campeonato, em sua homenagem. Você está falando sério? Estou falando sério. Cara, está aqui. Testemunha, hein? Meu Deus, meu Deus. Quando você usar Tachanka, o Retail e o Meligeny vão falar cara, essa é para o Panetone, cara. Eu vou me sentir muito feliz nessa hora, porque eu acho que o Tachanka é um personagem ainda muito subutilizado. Ele é mal explorado. Ele é mal explorado. As pessoas ainda não viram a qualidade real do Tachanka. E, meu, eu tenho certeza que o cara, ele é o melhor de todos, entendeu? As pessoas não sabem, cara. As personalidades dele eu achei meio esquisitas também. Eu não estou conseguindo... Está vendo? Ai, gente, não é possível, cara. Não, administrar o Tachanka eu achei esquisito. Eu e o Luiz. Você bota no negócio. Eficientemente. Exatamente. Tipo, dá para jogar, mas, porra... Não, gente, eu levei já o time inteiro, quase. Quase, é? O time inteiro, quase. Não, mas o Tachanka... Pô, gostaria muito, você pode dar uma aula para mim, então, porque está... Ó, já vou dar uma dica. O Tachanka é bom ter a ajuda dos amigos, porque você, como Tachanka, você pode usar aquelas barreirinhas. Você pede para outro amigo seu também usar barreirinha, e ele faz uma proteção dupla ali para você, você já fica mais protegido, cara. O problema são as granadas. Aí é outra história. Tem que ter um jet ali para proteger. Aí, meu, larga e fica a mula, né? Como a gente fala. Então, galera, participa aí, então, deste sorteio. Hoje, como o programa é mais curto, o programa vai durar aí uns 50 minutos apenas. Nós vamos terminar antes das 19 horas. O sorteio vai até as 18h30. Ou seja, vocês têm 20 minutos, a partir de agora, para participar do sorteio. Então, corre, certo? E que lá pelas 7 horas a gente já vai divulgar aí o vencedor de hoje, certo? Ó, a camisa bem legal, hein, galera? Direto aqui da Ubisoft. Então, participem, por favor. Bom, eu vou deixar o desafio mais para frente, certo? Daqui a pouco a gente se desafia. Mas eu já queria começar perguntando para vocês o que vocês estão achando do Rainbow Six no cenário competitivo? O que ele trouxe de novo? O que ele trouxe de muito interessante para esse cenário, né? Intact, você já jogou outros jogos de tiro. O que você está achando? Vou começar pelo Intact, então. O que você está achando do cenário hoje para o Rainbow Six? Começou muito bem já, né? Com todo o suporte da Ubisoft. A gente já tem todo o calendário, entendeu? Já é uma coisa que carece de outros jogos. A gente não tinha nenhum calendário. Você sabe muito bem como é que é isso, né? Com certeza. Então, e também o que o Rainbow Six trouxe de novo é que é muita variedade, entendeu? Você tem vários mapas para começar. São 11 mapas. O nosso time não conseguiu treinar em todos eles ainda, entendeu? Então, é uma coisa que... Como eu posso dizer? A tática começa já no veto de mapas, entendeu? Legal, legal. E a questão dos operadores, qual é mais útil. o Tatyanka, porque ele é o melhor... Ó, e Tati sabe conquistar corações, galera. Não é? Então, tem várias coisas assim que me cativaram muito para me tornar um jogador de Rainbow Six, cara. E além do mais, o jogo é viciante, né? É, cara, eu estou ligado, estou ligado. Toda hora que eu estou... Se eu jogar alguma coisa, eu vou jogar Rainbow Six. Eu estou ligado o jogo do Rainbow Six. Agora que eu tenho que dividir meu pouco tempo. Você tem que dividir o seu tempo, Luiz. Ah, 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 ah. Preciso de um division. Ai, caralho, Deus. Ah, entendi. Não, não, não. Depois sou eu, né? Não foi complexa. Não foi complexa. É assim, eu estou conversando com vocês, eu estou fazendo outra coisa aqui. Ah, vá, que isso. Você é o cara das piadas, você deveria muito saber disso. Giovanni, o que você está sentindo aí do competitivo do Rainbow Six? Como o Victor disse, a Ubisoft entrou investindo, entrou colocando uma equipe realmente importando-se com o esporte aqui no Brasil. Então, a gente recebeu, quando isso ainda era um plano, a gente recebeu todo um calendário de um ano inteiro repleto de eventos, de presenciais, possibilidades presenciais, e todo um calendário complexo com jogos semanais. Isso foi realmente um impacto. Você ver uma empresa entrar no esporte e já direcionar tanto recurso para isso, é raro. Legal. E foi bom ver isso. E o jogo em si, eu gosto muito por trazer o FPS misturado com alguns conceitos do MOBA. Então, ele traz a seleção de personagem que permite uma troca tática, né? Então, você monta equipes com certas ideias para executar o mapa, dependendo do mapa que você vai jogar. Então, dependendo do mapa que você vai pegar, é mais fechado, você vai optar por invadir com o Filge. Se for uma missão de refém, por exemplo, você não quer arriscar explodir ele com a granada. Então, você já vai optar por uma outra seleção de personagem. Então, usa muito o termo, um termo que a gente usa no MOBA muito, que é o metajogo, a composição. Você ter literalmente uma composição de cinco profissionais jogando. Isso é diferente. Porque quando você pega certos jogos, é bom de assistir. O lance do eSports é exatamente ver um profissional naquele jogo, executando um jogo que você joga em casa. E é muito diferente, porque você não pensa como um profissional. E, às vezes, você vê ele executar uma tática e você fica assim, Rapaz, eu vou levar isso para o meu jogo e vou melhorar o meu jogo. E isso é legal, porque o Raymon 6, ele te dá uma abertura muito grande para isso, com o mapa praticamente todo destrutível. Então, é um furinho na parede que o cara faz ali, bem encaixado, bem posicionado para te pegar entrando ou te distrair com aquele furo, enquanto ele te pega para um outro lado. Então, eu acho que realmente o jogo foi construído em cima de um conceito para ser um eSports que vai dar muito certo. Legal. Vocês falaram agora, então, desse meta, né, comparando aí ao MOBA. Já dá para perceber pelos torneios, infelizmente, as pessoas não usam Tachanka, mas existem personagens... Ainda! Ainda, porque o intact vai mudar isso. Muito bom! Usaram uma vez só e não foi muito bem usado, falando nisso, né? Mas, beleza. Falando, então, desse meta, a gente já tem aí personagens que são aí, vai, o tier principal e tem aqueles que nunca são usados, né? Por exemplo, a IQ, enfim, a habilidade dela, infelizmente, ela não é tão útil como as pessoas imaginavam. E olha que, no cenário competitivo dos Estados Unidos, ela é muito usada. Ela é mais usada do que a do Brasil, né? E eu gosto dela porque ela é rápida, né? Ela tem ali, enfim, para você conseguir enganar o adversário, é interessante. Mas, o que a gente tem hoje de mais usado, né? Vamos começar pelos operadores de ataque intact. Escolhe aí, sei lá, dois que você acha que são essenciais hoje para quem joga Rainbow Six. Ó, dois essenciais, eu digo porque é Thermite e o próprio Sled. Primeiro de tudo que os dois são as únicas classes atualmente que tem Granada. E Granada tem muito impacto nos rounds, entendeu? O Sled, ele tem a capacidade de criar N aberturas para o time, isso é bom. E o próprio Thermite também, que ele é o único que consegue quebrar as pares reforçadas. Então, algumas táticas de defesa nossas é justamente eliminar logo o Thermite, porque eliminando o Thermite logo de começo você deixa muito mais estreito a entrada, entendeu? Dos atacantes. Tem acontecido muito isso, né? Na verdade, vamos imaginar, o time adversário está usando ali o Thermite, ele tem duas daquelas bombas, né? Daquelas caras explosivas para explodir parede. E aí fica alguém do outro lado da parede só ouvindo quando o cara coloca. Porque aí é o momento ou do Mute colocar o roteadorzinho ou então o Bandit colocar o choque, né? E atrapalhar e aos poucos ir eliminando, né? Isso é realmente uma tática que está sendo muito usada. Giovanni, você tem outros personagens que você acha interessantes também para o ataque? Ou que você vê o seu time usando? Não, eu concordo com ele. Esses dois são muito bons. Principalmente o Thermite. Eu acho que talvez uma dupla importante para completar o Thermite seja o próprio Thatcher, né? Sim, o próprio Thatcher. Porque se você não tem o Thatcher junto com o Thermite, já fica difícil. Porque, pô, ele joga aquela granada, ele desbloqueia ali os circuitos elétricos e aí você consegue explodir a parede. Eu diria que sejam esses três mesmo. O Thermite, o Thatcher e o Sled. São indispensáveis. Os outros, em algumas ocasiões, você consegue mudar uma coisa ou outra. Legal, legal. Haru, temos mensagens da comunidade de perguntas? Temos, temos perguntas aqui. Vamos então abrir agora a rodada de perguntas da galera, por favor. Pois é, enquanto a gente estava falando ali dos operadores, o Guilherme Tetzleff perguntou sobre o Pulse. Realmente, a gente vê pouca gente falando sobre o Pulse. E ele está perguntando o que vocês acham, qual a melhor forma de usar o Pulse, no caso. Então, posso responder essa? Só lembrando para a galera, o Pulse é aquele personagem que usa uma camerazinha e ele fica vendo o batimento cardíaco, a pulsação dos adversários que estão andando ali, do time atacante. Geralmente, o Pulse está sendo usado mais como dozeiro mesmo. A UMP a gente não costuma usar muito. Dozeiro, vamos aos termos. Dozeiro. Dozeiro, é. Ok, ele usa então a doze. É, justamente, o cara é eliminar quem vai ruxar, entendeu? Eu já vi o Snarf, inclusive, usando o Pulse para ficar bem na parede de dentro do objetivo e ele fica olhando quem está do lado de fora, que ainda não entrou na residência, no caso. Então, ele fica lá, quando ele vê o cara passando na pulsação, ele vai e quebra a parede e ruxa nele, entendeu? E a doze do Pulse, ela está muito, muito forte. Então, eles estão fazendo até a composição de dois dozeiros, que é a Frost, que também está muito forte. Salve para a nossa Frost, que adora a doze dela, ó, coraçãozinho. E o Pulse é uma defesa praticamente inquebrável, porque se você posicionar bem os dois, não tem como você trocar tiro. Ou você acerta o primeiro tiro na cabeça do Pulse, ou ele vai te matar. Da Frost é a mesma coisa, entendeu? Muito bom. O melhor jeito de usar é justamente nas esquininhas, assim, para você justamente ver. E um jeito de counterar o Pulse que o pessoal está usando lá fora é justamente usar IQ. Porque a IQ, o especial dela consegue ver o cara na pulsação. Olha só. Então, é um counter ao hack, né, que a gente chama. Olha que interessante. Então, a IQ seria meio que um counter do Pulse. A IQ consegue ver o Pulse? Consegue ver o Pulse. Enquanto ele estiver usando lá, IQ. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Já é um ponto para a IQ, que tão desmerecido aqui é IQ, nosso cenário competitivo. Raro mais perguntas da galera. Phoenix Knight. Olha, parece o título de um jogo que eu gosto muito. Objection. Eles estão perguntando aqui, para vocês dois, qual é a melhor arma do jogo, na opinião de vocês? Melhor arma. Difícil, né? Eu já tenho a minha. Porque, dependendo do... Não, 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 não. Não é arma. Eu vou... Você está a duas, então. Uma de ataque e uma de defesa. Pode ser? Tá bom. De ataque, eu acho que é a Famas. Fire rate dela muito alto. De qual personagem que é? É da... Esqueci o nome agora. Mas é da... É da... Esqueci o nome do Choquinho. O do Choquinho. O do Blitz. Não, não. Não é Blitz. É o Bandit. Não, não. Tem o do... O do drone de choque. Ah, é o Twitch. O Twitch. O Twitch. Exatamente. Perfeito. Nossa, era só ter olhado aqui. É? Então... Estamos no Twitch. Olha só. Da Twitch. O fire rate dela, a velocidade, com que a bala sai, é muito rápido. E o recuo não é tão difícil de você... Falando em recuo, agora você vai dar uma sofrida com o controle. Porque o recuo do controle... E me disse que não tem a In Assist, o Rainbow Six. O Rainbow Six. Tem no... No cenário. Não tem. A gente vai jogar o caso terrorista, mas no realista. Nossa, então não tem. Então não vai ter. Não tem. Não tem. Relaxa que vai ter. Então, já é assim. Então... É, no mouse, não é muito difícil. Aham. E também, a longa distância, tanto a longa quanto a curta distância, você consegue usar ela muito bem. Já de defesa, eu gosto da MP5, do DOC, da... 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 Operação francesa, né? Que é... CG. 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 É, o recuo é quase nulo. Uhum. Tem 31 balas, se eu não me engano. E é boa tanto de longe quanto de perto também, pra mim, que são as melhores armas. Show de bola. Esse é o meu top 1 aí, de ataque e defesa. Aham. É... Você tem alguma especial? Eu não sou, eu não sou jogador profissional, seria só uma escolha pessoal minha. Eu gosto muito da P90 do Hulk. Legal. É... É boa também. É. Só que... É a P90 que tá de lembrar. P90. 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 Ela tem um... Ela quase não tem a ver qual é a arma. Ela vai ter um tiro bem. Mas eu acho que a escolha da arma é muito circunstancial, né? É, justamente. Então vai... Quase toda classe vai ter uma opção mais a curto alcance, longo alcance. Vai depender do que você pretende fazer de posicionamento, de tática e, inclusive, o estilo do jogador. Que, aliás, a minha favorita é, como eu já falei, a 12 da Frost, que, cara, pode falar que é a OP... É uma sniper. Mas é incrível essa arma, cara. Nossa, é muito bom deixar a rombo na parede e só esperar os caras ir varar. Nossa, é muito bom, cara. Enfim, eu já falei. Galera, só uma coisa, Haru, rapidinho. Claro, claro. Como o nosso tempo hoje é curto, eu também quero me aprofundar mais nos torneios, né? Não falar só especialmente sobre as estratégias de Rainbow Six. Acho que a gente vai ter outras oportunidades também para ir a fundo e mostrar as diferenças entre os operadores. Eu quero muito fazer esse programa. Nós vamos fazer, eu prometo. Mas é também legal a gente também explicar para as pessoas sobre o cenário competitivo, né? Inclusive, aproveitar a participação do Giovanni aqui. Então, até pedir para o pessoal que está nos comentários também fazer perguntas sobre torneio. Já teve alguma, Haru, sobre competição? Ainda não. Então, galera, esse é o momento. Participa aí. Lembrando que faltam sete minutos exatamente agora para vocês participarem do sorteio da camiseta que está aqui do meu lado, certo? Corre lá. No YouTube está na descrição o link para participar do sorteio. No Twitch e na Azubo a galera está colocando aqui nos comentários o link para você participar. Vai lá, segue os passos. Quanto mais passos você fizer, mais finos você tem de ganhar a camiseta. No finalzinho da live, então, a gente anuncia aqui quem foi o vencedor, certo? Então, beleza. Vamos falar de cenário competitivo. Eu queria primeiro, na verdade, introduzir para as pessoas como que é, como que funciona hoje. Quais são os principais torneios que a gente tem hoje, né? Então, eu até estou com uma mini colinha aqui, para eu não falar errado o nome dos times, entendeu? Porque tem muito time aqui. Nem eu estou familiarizado ainda com todos os times. Realmente, tem muito time novo que está chegando aí. E é muito legal, porque a gente está acostumado com Palmeiras, Corinthians, São Paulo. Mas, pô, time de esporte, né? Já começa a ficar uma coisa muito específica que a gente vai começar agora a se acostumar com isso. Pelo menos, quem é novo no cenário competitivo, né? Por exemplo, eu, a Haru. Então, isso vai ser bem interessante. Mas vamos começar, então, com os torneios da ESL, né? Que já estão rolando aí toda semana com a Liga 6. Pessoal, a Liga 6, ela acontece nos canais da Ubisoft Brasil, inclusive, esse aqui que vocês estão assistindo, certo? Tanto no YouTube, quanto no Twitch e na Azubo, certo? E ele acontece toda semana, aos domingos, com a narração do Retailer e do Meligene. Qualquer um pode entrar. Basta você entrar lá no site da ESL. É play.eslgaming.com.br Você entra nesse site, você vê lá que tem a Liga Latino-Americana. Você entra, se inscreve com o seu time lá e você começa a participar toda semana. Inclusive, no torneio que vai ser domingo agora, do próximo domingo, já tem 31 times. Já tem bastante. Está crescendo o número de times. Lembrando que não é só times brasileiros. Tem também de toda a América Latina, né? É, a Sudamérica, vamos dizer assim. A América do Sul. Então, já tem, inclusive, um time argentino que vai disputar as preliminares para a Elite 6. Que eu já vou falar daqui a pouco o que é esse outro torneio. Então, a Liga 6, que é a Liga Latino-Americana, ela tem aí toda semana. E o time vencedor de cada semana, de cada domingo, ganha aí um total de 500 reais. Que é distribuído aí como as equipes preferem, né? Lembrando que são cinco jogadores que jogam por equipe. Então, é bem legal porque você não só tem o prêmio em dinheiro, como também você tem ali ranking. Você ganha a pontuação, você sobe no ranking e também você treina. As equipes que já estão classificadas para os torneios maiores, como a própria Santos e a PEN, elas ainda jogam nesses torneios semanais porque é um momento bom de você testar novas estratégias, né? Ou então esconder certas estratégias e aí vai do interesse de cada equipe, né? Então, é bem legal. Todo domingo, então, à tarde, começa esse torneio. Se você quer começar a entender mais esse universo de Rainbow Six, olha, é o melhor torneio para você ver como que a galera está jogando agora. E até participar, né? E até participar. Exato. A gente tem grupos oficiais de Rainbow Six no Facebook, cara. Você está querendo criar um grupo, começa lá pelo Facebook, vai lá no Facebook, coloca na barra de procura lá Rainbow Six Brasil, que você já vai encontrar uma super de uma comunidade engajada lá. E você pode ir lá pedir para a galera, perguntar se alguém está fora de time e quer entrar para jogar. Eu acho que esse é o melhor momento agora. Aproveita porque vem muito investimento do Ubisoft, já tem bastante coisa legal chegando aí. Então, é o momento de você começar, porque não existe ainda um meta fechado. Está no início ainda o Rainbow Six. Tem muita gente descobrindo técnicas ainda. Então, é o momento certo de você, pô, quero me tornar um jogador de esporte como o Itacti. É o momento agora, cara. Eu gosto muito do Zigueira. O Zigueira é referência pela Pain, né? A galera adora assistir, por exemplo, o Pain e o NTZ com o Zigueira lá. Então, também é uma referência muito legal para a comunidade. E esse, então, é a Liga Six, certo? É a Liga Latino-Americana. E agora, esse ano, a gente vai ter três torneios da Elite Six. Que não é torneio? É uma Copa, né? É uma Copa Latino-Americana dos melhores times de Rainbow Six da Sul-Americana, né? Enfim, eu não gosto de falar América Latina porque tem outros países envolvidos, mas... É, sim, sim. É da América do Sul, certo? Então, a gente já teve algumas classificatórias, certo? A gente tem uma agora, uma nova classificatória essa semana, certo? Que a gente vai aí ver... Hoje, na verdade, hoje tem a classificatória que a gente vai saber aí os últimos quatro times que vão participar dessa primeira Copa chamada Elite Six, certo? Então, a gente tem aí 16 times participando, certo? Então, a gente até agora já tem 12 que já estão certos e hoje a gente vai descobrir os outros quatro. Hoje, às oito horas, inclusive, já tem transmissão aqui com o Retalha e com o Meligene. Eles vão narrar as partidas e tem time argentino, inclusive, participando. Tá bem legal. E a gente vai saber, então, os quatro que faltam pra preencher a Elite. Então, esse torneio da Elite, quando começar, certo? Dia 29 de março, toda terça e quinta vai ter o Elite Six, que aí sim, são os melhores. Então, você vai ver ali, realmente, talvez as jogadas mais equilibradas, os jogos mais longos, né? E os mais interessantes pra você, realmente, entrar de cabeça no competitivo. Dentre os times que já estão classificados, os melhores aqui, até agora, são a INTZ, a PEN, 2Q, BB Host, a United e a Santos Dexterity. Então, entre os seis classificados nessa ordem, os seis melhores classificados para a Elite. Tem outros times aqui, certo? Você pode, inclusive, nesse mesmo site que eu falei da ESL, play.eslgaming.com.br Rainbow Six, você vai encontrar, inclusive, todas as tabelas bonitinhas aí. Todas as informações estão lá do que eu tô falando agora, certo? Então, é importante eu falar isso. Então, e a gente tem aí quatro vaguinhas ainda rolando pra... Que vão acontecer daqui a pouco, certo? Às oito horas. Vocês têm algum palpite de, talvez, outros times que vão participar e que possam entrar? Ou vocês ainda estão conhecendo esses times novos de Rainbow Six? Queria saber isso de vocês agora. A gente tá conhecendo ainda, até porque muitos times estão sendo criados agora, né? A curto prazo. Existem times que a gente já conhece, assim, como o Uranus Game, né? Que veio do Battlefield. Acredito que eles entrem. Se já não entraram, não tenho certeza. Eu vou dar uma olhada aqui agora, inclusive. Eu vou olhar aqui quais times que vão entrar nessa classificatória de hoje. Os times que vão jogar hoje, tá? São esses aqui. A gente não vai mostrar agora na live pra vocês, pessoal. Essa aqui é a Season 1, eu acho. Não, essa aqui é... Tá certo, tá certo. Tá certo, tá certo. Tá certo essa aqui. Então, a gente tem vários times brasileiros, inclusive um argentino aí. Tá aberto aqui, qualquer coisa em táxi pode até dar uma luz aí de qual time talvez entre. Não sei. Como a gente tá falando que é o primeiro torneio grande aí, chamado Elite, ainda realmente é muito novo pra gente saber quais equipes vão se classificar. Mas é bem legal, fica de olho, assiste aí. E pra terminar, a gente ainda tem a BGL, que acontece toda segunda e quarta. Ontem aconteceu. À noite, você entra lá no site, na Azubo, da X5 TV. Eles estão transmitindo agora toda segunda e quarta. Então, olha que interessante. Quando começar a Elite 6, vai ter jogo pra você assistir segunda, terça, quarta, quinta e domingo. Olha que incrível. Rainbow Six sem parar. Cadê a folga dos jogadores? Nada, cara. Olha o Itá, o que você acha? É treinar em campeonato. Treinar em campeonato, exatamente. Tem que jogar muito. Então, tá bem interessante, cara. Eu já, várias vezes em casa, domingo à noite, meu, liga ali na TV, o YouTube, fica assistindo e vendo as melhores jogadas, aprendendo coisa nova. Por exemplo, essa sacada de usar o Pulse ali pra saber quando que o Thermite vai colocar. E aí pro Bandit lá colocar o choque. Essas estratégias aí você vai realmente se familiarizando aos poucos, né? Com certeza. Então, beleza. Agora, já expliquei pra vocês. Essa live vai ficar gravada depois, caso vocês tenham perdido alguma informação interessante. Mas eu quero saber de vocês. Então, olhando pra esse cenário esportivo, né? Que é uma coisa... E esportivo, né? Que ainda é muito novo, principalmente agora com o Rainbow Six. Existem várias equipes diferentes. E já teve gente de outras equipes, que foram pra outras equipes. Como é que funciona hoje pra uma pessoa poder entrar numa equipe nova? E como que funciona também a relação entre as equipes? Rola certo desentendimento? É tudo bem? Essa pergunta é um pouco polêmica. Mas é legal pras pessoas saberem também que existe, talvez, uma rixa mais saudável. Ou talvez aconteçam algumas coisas que vocês nem gostam tanto. Eu queria saber um pouco de vocês. Como é que funciona essa parte do esporte? Vou começar com o Giovanni, só porque ele é coordenador. Vou começar agora com você e depois o Intact. Tudo bem. Pra falar sobre isso. É um cenário novo. Tá em desenvolvimento. É um desenvolvimento excelente. Num ritmo esperado. Mas é novo. Então é o melhor momento pra quem pensa em... Eu quero seguir isso. Eu quero uma carreira de jogador profissional. E cogita o Rainbow Six como uma das alternativas. Eu acredito que seja o melhor momento. É onde você... É onde quase qualquer jogador vai conseguir destaque. As ligas amadoras. As ligas que são organizadas principalmente pela ESL, por exemplo. Elas vão estar com jogadores grandes participando ainda. Então, em cenários mais desenvolvidos, você vai ver essa divisória, né? Então você vai ter equipes amadoras e equipes profissionais. Nesse momento, como tá todo mundo próximo, você gosta do jogo. Você encontra o vizinho seu que gosta, mais dois caras na faculdade. Juntou um time. Começou a competir. Ah, vamos lá jogar a partida lá na ESL? Vamos. Foi lá. Saiu surpreendentemente bem. Ou nem tanto. Pegou aquela semana. Vamos dar uma estudada. Na outra semana, na outra. Daqui a pouco você tá lá numa final da ESL contra a Pengame. Você foi visto. Você tá entendendo? Você foi visto. Você chegou numa transmissão. Você foi narrado pelo Retalha. Você passou por outros times, né? Exatamente. Venceu outros times. Então, é o melhor jeito pra quem pensa em ser jogador profissional. É o melhor momento pra entrar. Legal. Depois que você entra, começa esse lance de você receber um reconhecimento. Sua imagem é vista. Jogadores vão falar de você. Outros fãs vão falar de você. Começa, então... Você perguntou desse relacionamento aí. Acontece, por exemplo, de um jogador de uma outra equipe que se destaca e é um cara educado no final da partida. Deseja dar um GG ao All Play de lá. Não é aquele cara que é tóxico. Ele tem uma personalidade boa. Ele tem um gameplay interessante. Um cara que joga num grande time, viu, conheceu, gostou. É o convite dele. É a porta de entrada dele pra entrar pra uma organização maior. Hoje em dia, é cedo demais ainda pra gente ter olheiros. Cara, apesar de que muita gente faz isso. Não profissionalmente ou não intencionalmente pra pegar um ou outro. Mas você vê. Então, tipo, eu sou da PEN. Eu vou sempre torcer pros caras da PEN. Mas eu tô vendo a bagunça que o Snarfs faz no jogo. Entendeu? Então, isso... Você analisa. Você vê isso. Você grava um nome. Então, essa semana eu já fui lá seguir o cara no Twitter. Futuramente, quem sabe... Olha aí, fica a dica. Você vê, né? Fica a dica aí. Fica a dica aí. Mas... Foi de olho, hein? Foi um exemplo. Foi um exemplo, mas é válido. Porque é assim que você se desenvolve na sua carreira. Chega no ano que vem. A gente resolve refazer a proposta. O Rainbow Six vai ter mais uma temporada excelente. A gente vai refazer... Ah, vamos ter que mudar um jogador, qualquer coisa assim. Você aprendeu durante o ano. Você viu as pessoas e quem for bom, se destaca. Entendeu? Perfeito. E, Dio, aproveitando ali a sua resposta de agora, o Fora de Controle aqui mandou uma pergunta muito interessante pra você, inclusive. Ele tá perguntando... Fazer parte de um time já conhecido nacionalmente facilita na visualização de um profissional? Você acabou de falar... Poxa, que tô de olho em todo mundo e tudo mais. O que é muito interessante. E a Gaming House de vocês aí, vocês dois no caso, é a mesma de outros jogadores, de outros games competitivos e tudo mais. Como League of Legends, por exemplo? A gente não tem uma Gaming House pra Raven Six ainda. A gente espera que esse projeto realmente salte, exploda e dê tudo certo. E que a gente consiga mobilizar esse tipo de ação. Ter uma Gaming House pra esse tipo de jogador seria fantástico. Por ser um jogo que é ao contrário dos jogos mais desenvolvidos hoje, é um jogo mais desenvolvido, é um jogo de mais alta performance no PC. Seria interessante ter uma casa com esse tipo de jogador por causa da abertura de criação de conteúdo que você tem. O PC, tipo, o cara já tá acostumado com um jogo de alta performance, então ele consegue desenvolver bem em outros jogos. Qual que foi a primeira pergunta? A primeira pergunta do... Opa! A primeira pergunta dele, ele falou se participar de um time já conhecido facilita na visualização de um profissional. Ali, talvez, o que ele queira dizer é que, não sei, em vez de você montar um time com seus amigos, ou uma coisa um pouquinho mais informal, aí você batalhar pra entrar num time um pouco maior, mais conhecido. Com certeza a visibilidade do jogador é maior, se ele já começa na PEN, ou se ele consegue uma vaga na PEN, ou em qualquer outro grande time, tá? Só que é um caminho um pouco mais difícil pra você traçar sozinho. Geralmente, você vai querer montar um time, ou entrar num time menor, pra você ter espaço pra jogar. Você não vai conseguir, você sozinho, aparecer pra cinco, pra um ambiente onde jogam cinco contra cinco. Por mais que você entre na fila lá da ranqueada e caia na partida por colocação lá, e caia com um deles, é uma chance menor. Você se destacar ali naquele ambiente, nem todo mundo tá jogando do mesmo jeito, então, é um pouco mais difícil, é um caminho um pouco mais difícil de você chegar. Então, a melancia seja muito bom. Se você for um cara genial, você, obviamente, vai se destacar. Sem usar hacks, né, galera? Sem usar os hacks aí. Bom, se não for, vamos treinar, né? Que essa é a ideia, aliás, da Gaming House, por exemplo. O que eu achei bem interessante da pergunta dele, é que, poxa, pelo tempo que os competitivos de Rainbow Six tem, cara, tá num patamar muito bacana. Tá, sim. É o que a gente conversou mais cedo. É absurda a forma, a boa forma com que a Ubisoft recebeu o eSport no Brasil. É uma coisa nova, é uma coisa que a gente batalha com algumas empresas há anos já pra entrar. E a Ubisoft, na primeira oportunidade que ela teve de... Olha, eSport, ela entrou com tudo. Maravilha. E isso é difícil de ver. Maravilha. Galera, então, vocês que estão aí no chat agora, já são, olha só, já são 6h40, falta pouco tempo pra acabar a live, a live voa, impressionante. A gente já vai aqui fazer a partida de desafio aqui com o Intact. Eu acho que não vai dar pra todo mundo jogar, por causa do tempo, certo? Vai sobrar pra mim, né? O sorteio já acabou, tá, galera? Daqui a pouco, então, no finalzinho da live, a gente mostra aí quem foi o vencedor. Eu já vou colocar aqui também pra gente ver daqui a pouco quem foi que ganhou a camiseta de hoje, certo? Eu quero, então, só pra terminar esse papo, antes da gente jogar e desafiar o Intact a jogar, eu quero saber agora, pra você, Intact, como foi pra você ingressar? Você já era jogador antes, casual? Desde quando você tá jogando? Qual foi a sua trajetória? Que jogo você jogou antes de chegar aí agora no Rainbow Six com a Santos? Então, antes do Rainbow Six eu jogava Warface. Tá. Joguei dois anos Warface, é um jogo muito bom, só que justamente falta isso que a Ubisoft tá fazendo, toda a programação, até o modo spec do jogo é muito fraco, não tem espectador em primeira pessoa, e isso influencia muito. Um jogo em primeira pessoa, o espectador sem em terceira pessoa. Então, o espectador não tem aquela imersão que ele tem assistindo um jogo de Rainbow Six, por exemplo. E foram coisas que foram desmotivando a gente, e aí veio a Ubisoft com essa proposta imensa, a gente recebeu justamente o calendário, e falou, cara, isso é real, eu não acreditei quando eu vi, eu paguei pra ver, entendeu? E aí foi mais como uma aposta mesmo, a gente já era da Dex de Warface, e eles resolveram apostar na gente, não tinha garantia nenhuma da gente jogar bem ou não, até porque é um jogo completamente diferente, mas acabou dando certo. Perfeito. A gente se adequou bem, a gente tem que ser adequado bem nos jogos, e é isso. Legal, legal. Então, a gente vai jogar agora, eu vou começar com o Intact, se ele for muito bem aí, tá bom, eu vou ter que jogar pra, né, pra gente ver quem joga melhor. Eu só quero então dar a última informação sobre o torneio Elite, né, Elite Six, que vai começar, então, dia 29 de março, o prêmio mínimo, certo? O prize pool, que serve pra, enfim, todos os participantes, enfim, os melhores colocados, o mínimo vai ser de 50 mil reais. Então, já é um valor bem legal pra torneio, pode ser que somente, daqui a pouco, a gente ainda tá aí com algumas discussões, mas o mínimo vai ser um prize pool de 50 mil reais. Então, pô, já é algo legal, já é um valor bacana, que as equipes vão querer cobiçar muito, e com isso a rivalidade tem de aumentar muito. Então, convida a todos, a realmente procurar se informar mais sobre todos esses torneios. A gente vai trazer muito Rainbow Six ainda aqui pro canal, então é bom vocês saberem que o UBTV agora, além de ser mais focado no gameplay, a gente também vai trazer conversa sobre o Rainbow Six pra gente saber como que tá indo, qual que é o andamento, com entre jogadores, vamos falar algumas fofocas, e vamos jogar muito. Esse vai ser o legal, então, justamente pra ajudar a todos conhecerem os times, né, e começar a esse esporte, começar a ficar fácil na nossa cabeça, né, como é o futebol aqui no Brasil, tão fácil, todo mundo sabe falar sobre isso, então, então, beleza. Então, Itacti, vamos lá, vamos jogar. Já que você é um jogador profissional de Rainbow Six, você não vai ter problema pra jogar um modo Tarot Hunt aqui, né, Luiz, você pode até pôr aí já na tela, se você quiser, o nosso jogo. Vou colocar aqui, ó, o modo caça terrorista, eu vou colocar ali no, ó, lobo solitário, sozinho, modo realista. Tô sentindo, tá bom? E eu vou escolher o único personagem, é, pro jogo que eu já tinha pré-selecionado aqui, nesse jogo, que vai ser o Sledge, já que a gente falou dele, e, ó, o jogo escolheu aleatoriamente a fase que seria, vai ser desarmar a bomba, e você vai, então, começar jogando, o desafio é, quem mata mais, aqui no jogo, você não precisa nem fazer necessariamente a bomba, você tem que matar a maior quantidade de inimigos possível, aqui no jogo. Se eu conseguir matar um, eu tô na galera. A gente vai contar, Haru tá de olho também, a gente vai contar, e vamos lá, ó, vai ser exatamente com essa arma, vai ser com a, com a SMG dele, que é muito legal, e também com o granada, ó, peguei um belo personagem, você até falou, sem saber que seria os LEDs, você falou bem dos LEDs, então, quero ver galera, e vocês aí no chat agora, lembrando que ele joga no PC, falem aí no chat, quantas kills, o Itacti vai levar hoje pra casa. Deixa eu analisar primeiro o controle, Ah é, você quer que eu te ensine rapidinho, faça um tutorial, ou você tá, vai com a cara e com a coragem, assim que tem que ser, ó. Então, aqui mira, aqui atira, perfeitamente, isso, meu Deus, o LIM agora, se você apertar o L3, você dá o LIM pra esquerda, se você apertar a alavanca, quando você tá mirando, a mira, opa, aqui é a facada, mira, o L3 é aqui ou é aqui? É esse aqui, esse tá mirando, aí se você aperta aqui, ó, você dá o LIM, e esse aqui é o LIM pra direita. Meu Deus, que que é isso? É rapaz, opa, quem acha que recarrega aqui, recarrega é o, é o, é o X, não é que é, eu dropei a bomba, boa, é que o X você, você solta, você tem que pressionar, então vamos lá, como é que corre aqui, ai, você já pegou a granada, velho, solta ela logo, eu tô com a destreza aqui, opa, não é isso, não é isso, calma aí, você quer mudar a arma? Ai, caraca, já tem gente aqui, já tem gente atirando ali, já vi um cara passando de você, velho, enfim, olha só, gente, estamos falando aqui com um super jogador profissional do PC, tentando jogar no Xbox One, o cara vai dar a volta, ele vai te matar, tão bonito, sim, eu tô tentando, Senhor, e fora que ele tava atirando pras estrelas ali, mega sem silenciador, lascou tudo, rapaz, tudo bem, você desconectou o controle, mas tá valendo, muito bom, muito bom, intact, você matou zero, teve gente que foi legal com você, falou que você ia matar 35, olha, olha só, a Fero aqui, falou que você ia matar 35, a primeira tudo bem, a primeira foi só pra você sentir o controle, sentir o drama, sentir exatamente, e lembrando também, né galera, os torneios de Rainbow Six, todos esses que eu falei, eles também acontecem, da ESL, também acontecem no Xbox One, então se você é um jogador de console, de controle, tem também torneio pra vocês, o torneio, por exemplo, semanal, que é o Liga Six, pra Xbox One, ele não vale dinheiro, mas ele vale brindes da Ubisoft, inclusive jogos, já teve entrega de jogos de Far Cry Primal, teve já de agora The Division, então se você é jogador de console, tem Xbox One, você pode jogar o torneio também no Xbox One, como agora o nosso amigo intacto, agora eu vou, agora eu vou jogar sério, agora vai ligar o monitor agora, eu tava humilde, vamos ligar o monitor então, vamos ligar lá, vai, vamos ligar o monitor então, pera, eu vou ligar, eu tava humilde aqui, vou ligar o monitor, pronto, liguei, quero ver, quero ver aí, tá, vamos lá, vamos lá, então, vamos ver como é que, eu juro que eu aprendi isso agora, vamos lá então, já vou mirando aqui certinho, a fase você conhece, então não tem o que falar, a fase eu conheço, é canal, tô ligado, muito bom, isso não vou te explicar, justamente, então eu vou, vamos lá, se eu consegui, ó, 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 cara aí, ó, cara aí, ó, cara aí, nossa senhora, você fez o desenho do cara na parede ali, nem desenho animado agora, vamos lá, mais um é brinde, mais um é, eu peço um músico, pelo menos cinco, tá, matei um, tá ótimo, não é muito rápido, ó, minha vez, minha vez, agora vou jogar aqui, vamos ver, vamos ver, tá, desconectando o controle aqui, muito fácil, vamos ver se agora vai, opa, tá conectado, alô, 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 você quer pilha? É bom, viu, porque aí eu tiro do meu, porque, não sei se vocês viram, mas o meu, o meu cabo aqui, ele tá torto, nossa, eu acho que o controle caiu em algum momento, deixa eu, deixa eu pôr aqui uma pilha nova, né, e ó, isso não é cheat, tá, galera? Ah, aqui, é, beleza, isso não é cheat, a pilha não vai me dar mais vantagem no jogo. Enquanto você troca as pilhas aqui, tem muita gente perguntando, por exemplo, de silenciadores, é, Thales Cantay, Juan Lopes, perguntam se vale a pena usar silenciador. Na verdade, o Rainbow Six é um jogo que tem muitas variáveis, né? Sim. Então, o silenciador, no caso, ele diminui um pouco o dano, é, mas em compensação ali, dá pra você se esconder melhor dos, dos inimigos. Então, o que que vocês acham? Vale a pena usar silenciador ou não? Eu acho que tem... Cara, isso é uma belíssima pergunta, porque realmente, ninguém sabe se vale a pena ou não. Eu acho que existem opções melhores, porque além dela reduzir o dano ao silenciador, o recuo também fica mais alto. Então, tem arma que você não vai conseguir segurar o recuo direito com o silenciador, por exemplo, porque o recuo, ele fica imprevisível. Ele tá ali subindo, né? Você atira sem segurar nem nada, ele sobe. Daqui a pouco, uma bala vai pra direita do nada, entendeu? Então, é justamente isso que influencia. Dentro do jogo, quando você vai selecionar entre o corta-chamas, o compensador e o silenciador, tem um gráfico embaixo, aparecendo justamente aonde os tiros vão. Então, quando é o silenciador, você vê que ele vai se espalhar um pouco mais. Quando é o compensador, um pouco menos, e em algumas armas, até o corta-chamas, ele deixa retinho o recuo. Então, eu acho que em termos de controle de recuo, eu acho que é melhor você usar às vezes ou o compensador ou o corta-chamas. Mas o silenciador em algumas armas também é muito bom. Como o sniper, por exemplo, que não tem recuo nesse single shot. Então, é bom pra você não perder a sua furtividade. Pô, bacana. Caraca, não tem um inimigo aqui, velho. Tá usando um drone. Claro, velho. Pô, eu tenho que pelo menos matar dois, porque aí eu já ganho de você, entendeu? Essa é a minha meta agora, cara. Não vai ser difícil. Mas não tem ninguém aqui. Pra mim, esse atrai hard. Ó, não tem ninguém aqui, cara. Assim vai ficar muito difícil. É que a bomba, é, aqui na verdade a bomba pode estar no outro, no outro prédio, né? Ah lá, lá. Eu me surpreendi que eu matei um, eu vou ser bem sincero. Você se surpreendeu? Eu comecei a rodar e eu dei um headshot, você viu ali? Eu vi, eu vi. Cara, eu agora realmente... Vamos lá. Ixi, ó. É muita despreza. É que rolou um suspense ali, ó. É mais simples do que o... Eu acho bem mais simples do que o termo mal circulado. Tá de brincadeira. Cadê o cara? Ali. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha isso. Matou um já, hein? Já foi um. Tá ótimo. Só que agora os caras vão vir pra cima, velho. Meu medo é ter um cara, que a gente não tá ouvindo o som aqui, né? Meu medo é ter um cara... Ah, eu dou certeza, hein? Yes! Você teve duas chances. Agora vai a segunda chance. Caraca, que muito difícil isso, cara. Nossa, eu tava aqui, ó. Não, não, não. Mas eu comecei melhor, porque você era... Começou, né? Eu, pô. Você tava acostumado com o controle. Não, é justo. Eu sou filho do Dano da B-Soft. Eu não posso perder. Não posso perder. Pô, filho do Dano da B-Soft não pode perder, galera. Que isso, velho. Nossa senhora. Eu ainda acho que é a pilha. É a pilha, né, caraca? É o hat. É a pilha, velho. É a pilha, não tem hat. Ah, eu já pus o voto ali. Você já pensou? Não, tudo é desculpa, cara. Não, porque é filho do Dano da B-Soft, então, né, não tem como, né? Ele bota o cheat ali, já bane os inimigos, não sei o quê. Não tem essa, galera. Não tem essa. Pessoal, nós já temos aqui a pessoa que ganhou o torneio de hoje, certo? O torneio não, o torneio de hoje. Deixa eu colocar aqui os LEDs. Logo mais, assim que eu terminar essa aqui, a gente vê quem ganhou e a gente encerra a live de hoje, certo? É, exatamente. Eu já vou ver aqui quem foi que ganhou. Beleza? Já tem o nome aqui da pessoa. Já vou falar para vocês. Vamos lá, hein, Tati? Torce para mim. Eu sei que você não vai fazer isso, mas... Vamos lá, estou torcendo. Bora, estou torcendo, né? Estou torcendo para morrer. Tinha um cara que estava atirando de você dali. Não tinha, mas é porque eu demorei para fazer alguma coisa, eles ruxaram em mim. É, é. Olha ali, olha ali. Olha lá, olha lá. Por que eu fiz isso, né? Ih, lascou. Por que eu fui fazer isso, cara? Acho que chamou a atenção de todo mundo te matar. Pois é. Está em choque, está em choque. Ai, caramba. E aí? Olha o cara ali. Oi, mano. Ai, moleque. Ah, não acredito. Ah, camperano, né? Ah, mas está valendo. Não falei nada de regras aqui. Ai, o filho do meu, do meu, do meu, do meu, do meu. Puta, é o cara que explode, cara. Explode. Parece amigo. É. Olha, tu faz a placa, hein. Se ninguém der, vamos lá. Caraca, que difícil acertar a cabeça no inimigo. Parece que eles são tão bons. Meu Deus. Oxi, nossa. Um. Dois, né? É, já foi dois, já. Já foi, já foi. Eu já ganhei, eu já ganhei, eu já ganhei, eu já ganhei. Agora eu vou fazer bonito. Espera aí. O bom dos LED é essa outra arma aqui, ó. Olha. Nossa, foi muito dramática essa mórtica. Vai rushando. Vai rushando. Ai, meu Deus. Ai, ai, muito bom. Sim, eu nem como. Ai, ai, eu já tô feliz que eu ganhei do Intact, galera, isso que vale, entendeu? Eu já ganhei meu dia aqui. Claro que se fosse no PC, a história seria outra, né? Porque aí não dá, realmente. Quando eu jogo com Intact online, a gente fala que ele vale por dois. Então, se você mata o cara, você já matou quase metade do time. Beleza. Então, é bem isso que a gente fala, cara. Porque quando rola ali, enfrentamento ali, youtuber com jogador profissional, aí o bicho pega, cara. É muito engraçado. Aliás, falando nisso, pessoal, vocês devem lembrar do torneio 4x5 que rolou ano passado. Teve, vários youtubers jogaram. A gente vai repetir, certo? Muita gente tá pedindo. Vai ter de novo. Vai ser um pouco diferente. Vai ser muito legal, prometo. Então, aguardem aí novas informações que também a gente vai ter, não só os profissionais jogando torneios bem divertidos aí também, beleza? Então, é isso. Vamos ver, então, quem ganhou aqui o torneio, o torneio, o sorteio, é o José Celso Alves Júnior. Agora tem o nome incompleto das pessoas. José Celso Alves Júnior, parabéns. Você ganhou, então, esta linda camiseta. Salva de palmas para o nosso amigo José. Você ganhou isso aqui, olha só. Até amanhã, a Haru aqui vai entrar em contato com você por e-mail, pedindo aí, né, solicitando suas informações, para que a gente possa enviar esta camiseta aqui. Se você mora também fora do país, a gente pode mandar para você, sem problema nenhum. Beleza? Tranquilo. Então, é isso. É isso, gente. Bom, quero agradecer a presença de Intact, Giovanni da PEN também, tudo bem? Não, eu já sei de você. Eu já sei? Ah, ok. Ali, ó, Giovanni, olha só o Luiz, Luiz, ó, rápido, tá aí. Arroba PEN Joe. Ah, é verdade, o seu nick de jogo é Joe, né? Joe. E o do Intact, cadê, cadê, Luiz? Cadê, cadê aquele? Ah, ah! Muito bom, muito bom, legal, legal. Sim, achou. Quero agradecer a todos vocês que participaram, mandaram aí dúvidas. Claro, o tempo hoje é curto, então não deu para responder tudo, mas a gente vai trazer muito mais conteúdo de Rainbow Six aqui, eu já falei isso, vou falar de novo. E hoje, daqui a pouquinho, às 8 horas, vai ter a última classificatória para o Elite Six, que vai classificar os últimos quatro times que vão participar do torneio aí, entre os melhores times de Rainbow Six atuais aqui no Brasil. Brasil, então vale a pena vocês assistirem para vocês já conhecerem os novos times, né? Como são aí os últimos quatro, provavelmente são os times aí menos conhecidos, então, com certeza são os times menos conhecidos, então é até legal você já conhecer aí alguns times que podem serem aí, quem sabe, zebras, podemos dizer assim. É, futuras revelações, nunca se sabe. Então, tudo está aberto, cara, jogar videogame é, enfim... Uma caixinha de surpresa. Competir, né, eu diria. Não, jogar videogame bem, cara, se a gente for, sei lá, comparar com esporte, né, ele exige uma outra, outros tipos de reflexos, outros tipos de habilidades, mas a chance de terem novas pessoas aí que surjam aí, ó, muito rápido, né? Eu queria, claro, fazer outras perguntas aqui com vocês sobre a idade de jogador e tal, mas não adianta, a gente vai estourar de tempo, não vai dar tempo de terminar, então... Então é isso, gente, obrigado a todos vocês, vamos então fazer só aquela rodada rápida aí de salve, né, Haru? Você está no Twitch e eu vou no YouTube, pode ser? Eu estou no YouTube, já estou no YouTube. Então eu estou no Twitch aqui e o Luiz está na Azubo, vamos lá, você começa, Haru. Vamos começar, então, mandar um salve para o Marcos Vinícius que está acompanhando a live e que ganhou a camiseta de terça-feira, olha só. Aí, salve de palmas. Foi bem bacana. Salve para Seiren13. Ó, um salve para você, que esse é o nome dele. Ah, você, eu conheço você, ele fica na minha live real. Você, 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 você mesmo. Vai, Haru, quem mais? Vamos rápido. Beleza, XP79, DX Cinema. Leo Ridalgo, GG Monk. Vitor Nunes, Raul Gax. Arthur Gamer. Evandro, 1943, você é velho, hein? Tenta esse nick. Luiz Eduardo. Fabinho Jonathan. Alan Marques, 27. Selinho Senna. Victor SFC. Lucas Casterron. Christopher Lima. GZ Danta. Biel Raposo. Caiu Vinícius. Vai ser no formatura. Olha, é mesmo. Rapos Gamer. Só que os caras estão indo rápido, né? É, muito rápido. Gabriel Gutierrez. Um nome tão claro que eu não estou conseguindo ler. É o Gabriel Gutierrez. Biel Raposo. Eu acho que eu falei para você. Guilherme Amaral. Daniel Serpete. Teus Carvalho. Guilherme Reguffi. Coliseu. Coliseu, olha só, amigo meu, Coliseu. Aí, salve para você também. Que mais, que mais, que mais, que mais? Alienígena. Alienígena. Um salve aí. Um salve aí também para ouvir em videogame, nosso moderador, que está aí também de olho, muito bom. Junior 2223, você está no futuro, né? Está certo, então, gente. Então, vamos então só avisar a galera como faz para te seguir nas redes sociais, Haru. É muito fácil seguir a Haru nas redes sociais. Nós temos aqui o meu canal, é o canal da Haru, muito fácil, H-A-R-U, e todas as minhas redes sociais são Haru Digli. Digli de Digli Puff. Haru Digli de Digli Puff. Sim, galera, é do Digli Puff, tá? Julguem. Julguem nada, cara. É a minha melhor imitação de Digli Puff. Eu jogo Pokémon também. Luiz de Verde, que estou de branco hoje. Finalmente uma camiseta que serve em mim. Lona de circo, tem que ser tamanho, lona de circo. É a camiseta do Luiz, está ali, muito bom. A pessoa é pequena. Essa pessoa é muito pequena, né, Luiz? E eu sou o Panetone, me segue lá no Twitter e no Instagram, principalmente, e também no meu canal do YouTube. Aliás, amanhã, galera, tem vídeo novo de Sled, Panetone 5K, matou o time adversário inteiro. Joguei ontem com o Vivi, joguei, inclusive, que está aqui. Ele está de testemunha e amanhã tem vídeo meu ensinando o Itachi a jogar. É a filha do Danube Soft, né? Ensina a jogar de Sled, porque aqui não rolou, né? Não rolou. Dei um headshot, pelo menos. É, foi bom. Estou feliz, está bom. Não se esqueçam de se inscrever aí no canal do UBTV Brasil. Aqui, muito bem, Luiz. Todas as nossas lives ficam gravadas lá no YouTube do UBTV Brasil. Então, todas do ano passado, da primeira temporada e todas de agora, se você perder alguma informação legal sobre torneios de Rainbow Six aqui, que a gente falou aqui, você amanhã pode voltar lá, que o Luiz já vai ter subido lá o vídeo no YouTube, certo? Amanhã, então, Haru, só para relembrar, galera, o que nós teremos no programa de amanhã? Amanhã nós teremos o jogo que vocês votaram com o Nerd Rabugento, que foi The Division, até agora. Até agora, o jogo mais votado para a gente jogar amanhã. Está meio dividido, né? Está meio division. Está meio dividido. Muito bom, gente. Então, amanhã, Nerd Rabugento, provavelmente com The Division. Perfeito? Nos vemos, então, na próxima, galera. Não esquece, oito horas, volta para cá para assistir as qualificatórias. As classificatórias ou qualificatórias? As qualificatórias, classificatórias. Tanto faz. Volta aí às oito horas, que vocês vão ver o Retalha Meligena. Faz uma pipoca, vai no banheiro e... Caraca, você vai ter uma diarreia, né? Uma hora para ir no banheiro, Luiz? Vamos fazer tudo. Pô, Zé, é uma concentração, né? Se o celular demora mais... No banheiro com Fruit Ninja ali. Fruit Ninja tenso, velho. Nossa Senhora, mas beleza. Então, até mais, galera. A gente aqui fica, então, até amanhã. Valeu, abraço. Tchau. Ah, cadê? Aqui. Meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti